Ele é o Vitório, né filho? Tá gostoso de ficar aqui? Ele é bonzinho esse cachorro aqui, viu gente? É um cachorro amável. Um cachorro que, ai... Né? Já que não tem um bom aqui pra acompanhar, vai o cachorro mesmo. Olha o lábio. Ai, cheirou o saco. Tá vindo no carro lá. Né, Vitório? Diga um oi pro pessoal, Vitório. Uh! Dão um latido aí, Vitório. Tá aqui. Ele não obedece a gente, gente. O cachorro amigo dele lá embaixo do celular. Tchau, gente.